Fui lá, eu ia escrever, sabe? Mas aí, como eu falei, eu tirei um coxinho agora, sabe? Quando eu acordei, eu falei, ah, tô bombando já a hora. Eu falei, o que é isso é essa? Então, eu vou usar bolinha de 35 e bolinha de 30, tá? Bolinha de 30 pra cabeça, de 35 com o corquinho, corre lá e pega. A massa pele, ou então a massa, né, bombonzinha, assim, marronzinho, bombonzinho, pra fazer uma bombonzinha dessa. E a massinha rosa, lilás, ou a cor que vocês quiserem, e a corzinha de cabelo, que é a critério de vocês também. Oi, Lone, moreta, linda. Eu tô te vendo, Lone. Tá? Vamos fazer essa moreninha aqui, gente, que a gente sempre tá bonequinha clara, a gente nunca dá, né? É, é, é... O ar da graça de fazer mulatinhas, né? E eu acho tão lindo bonequinhas mulatinhas, eu achei essa linda. Eu achei essa mulatinha linda, gente. Ó. Tá? Dá pra ver desde... Muito claro eu tô achando aqui, eu não sei, tem impressão minha. Eu tenho certeza que vocês acham, tá muito claro aqui, ó. Não, não melhorou nada, vou ter que ligar a luz de novo. Ó. Vou ligar a luz ali de trás também, peraí. Então, vamos começar, né? Corpo, toalhinha 35, e 35 gramas de massa também. Já tô em outra comenda, gente, graças a Deus, que Deus tá me abençoando. Vamos embora pra cima. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar uma vez a que a gente imagina. Tá? Então pega a bolinha... Vamos começar pelo forquinho, né? Pega a bolinha... Trinta e cinco Será que é essa minha massa aqui? Gente, ó, eu pego o marrom, tá? Ó, eu pego o marrom, pego só um pouquinho dele Porque ele é bem marrom mesmo, o folicol Esse aqui é folicol, não sei, ó E misturo no branco mesmo, no branco, no branco mesmo Aí fica esse, esse marronzinho clarinho aqui, ó E depois que toma, ó Depois que toma o vento, aí fica aquele marronzinho bonito Vou tentar fazer bem calminha nessa hora, tá filha? Bem calminha mesmo, tá? Gente, eu vou misturar mais um pouquinho Porque vocês querem a moreninha E eu pensei que vocês iam querer a outra, sabe? E essa massa eu fiz na hora pra poder fazer aquela moreninha ali Aí a gente colore, vai dar tempo de tempo, daí vocês chegaram aí E a Cida já falou que eu tenho que ter muita calma nessa hora Que ela vai te fazer isso comigo Vambora então, Cida Tamo junto Arroz, moreninha, tá aí Eu já te vi, rosinha Linda Tá, vou só, ó Vou só colar mais um cadinho, gente, rapidinho Oi, Marli Ah, que pena, Marli Você não pode fichar, moreninha Oi, Val Boa tarde, Val Gente, quando eu falei que eu fico nervosa quando eu vejo a Tussu na aula É porque eu sou uma fantosa do trabalho dela Acho lindo o trabalho da Tussu, né? Tem umas artesãs aí, né? No Facebook Que eu, às vezes, fico admirando o trabalho, né? Porque a gente tem vontade de um dia, né? Chegar naquele... Naquele estágio ali Dar de Bete Pronto, gente, ó Fica um marrom bem, bem clarinho Tá vendo aqui, ó Eu boto só um pouquinho Porque essas massas coloridas Como o nosso professor Carlinhos falou Essa massa que a gente compra já colorida Ela é muito, muito, muito forte Fica um marromzinho, um, um Aparecendo um 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 chocolate, um clarinho, um clarinho Fica, mas depois quando toma um ventinho Tá bom, Marlene Beijota, morena Vai com Deus, morena Nada, morena Fica sem graça Fica sem graça Eu sou eu Eu tô começando agora Eu não sei nada ainda Eu ainda tenho muito que aprendi Tá? Então, vamos embora A gente começar Obrigada a todas vocês que estão, né? Na aulinha, gente É uma companhia maravilhosa Que eu tenho com vocês Toda tarde Quando a gente marca Toda aulinha Hoje mesmo Seria outro compromisso Sempre tem algum compromisso Sempre tem algum compromisso, gente Quando eu marco uma aulinha Parece uma coisa Aí eu virei para o irmão Falei Não, irmã Eu já marquei essa aulinha Já tem já algum dia E eu não posso fazer isso Eu não vou fazer isso, né? A gente marca esse compromisso Para outro dia Mas para Para quinta-feira não Porque depois da aulinha Você sabe que toda vez Você sai correndo Para sair de criança, né? Então Eu não achava justo Já está marcada Todo o tempo E Eu desmarcava Deixa eu só pesar aqui Os 35 gramas de massa E a gente pega lá a bolinha 35, 35 gramas de massa Eu vou abaixar aqui E não vou ver mais nada, tá? Porque eu estou no norte Tentei ir lá para a sala Mas não deu Eu não sei o que eu fiz Acho que eu quebrei minha câmera Meu filho vai me pegar Eu tentei puxar ela Puxei ela de cima do computador Ficou lá a borrachinha que gruda Ela no computador Agora, gente Vou abaixar aqui Deixa, ó Fica pequenininho Fica chegando aqui Aqui está bom E o que? Está bom aqui E agora? Está bom? Está bom? Está bom agora, né? Tá? Está bom aqui Então vamos fazer a bolinha 35 gramas Está anotando aí, moreta Para quando elas perguntavam Cabele Corpo Bolinha 35 E 35 gramas de massa Pode, meu amor Pode sim Pode porque quando eu não tenho Usa que eu tenho Me lembra Que tem que ser devagarinho Devagarinho, devagarinho Muita calma nessa hora O corpo a gente vai suspendendo Suspendendo Como todo mundo já está acostumado a fazer Vocês já estão Vocês já estão muito escraque nesse negócio De suspender Do que é a bolinha Ok? Ok? Ah, me senta, achei que eu ia comendo com a minha moreca, tá uma tensa isso, gente. A boleira me descobriu também que eu cheia de topo do bolo pra fazer, ainda nem comecei a fazer a moreca. Glória a Deus. A gente fica feliz, né? O negócio é trabalhar. Acabei a junina e já tô aqui, já, com a mão na massa. Ó, a gente só vai fazer assim que, ó, agora a gente vai alisar, alisar, pode dar esse pensão aqui. Tá? 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 Tá dando pra ver, né? Tá fora do foco? Não, tá não. Tá não. Tô vendo? Tá, tá? Tá? Tá, tá. Tá, tá? Enquanto eu tiver feito na massa, eu vou aliviar. E a gente não pode esquecer que a bunda dela fica de fora, né? Gente, eu vou ser processada com esse negócio de fazer bebê com bunda pelada e perereca aparecendo. Que do que é esse, gente? Gente, ó, se vocês quiserem... É, ó. Olha, gente, se vocês quisessem botar ela sentada, assim, ó, você já ia fazer a bundinha igual eu vou fazer aqui, tá? É a bundinha que eu vou fazer aqui, aqui, ó, desse lado de cá, você já ia botar o umbiguinho e fazer a marquinha da pepetinha dela aqui, tá? Porque dá a mesma medida, dá pra você fazer sentada, deitada, tá bom? Então eu vou marcar a bunda. Não dou não, mulher. Não é de hoje que eu tô pra fazer esses passos, eu sei que não acitava mais. Mas, mudou não. Nunca dei. Uma vez eu marquei, sabe quem é que ia vir dar uma aulinha aqui na minha casa? A aulinha, né? Que ela tinha um grupo, não era nem no Face ainda. Foi no antigo Orpuxa. Eu tinha oferecido a minha casa a ela. Se ela quisesse, podia fazer, né? Aí depois ela botou lá no grupo, aí entrou com uma menina querendo, mas depois não foi à frente. Mas, futuramente, se Deus quiser, Deus quer e eu também quero. Depois, futuramente, se Deus quiser, eu vou fazer, gente. É porque agora, no momento, é o que eu falo pra você. Eu não tô querendo me envolver em muita coisa, não, porque a minha saúde não tá ajudando, entendeu? Eu, às vezes, quero ir até nesses cursos de pé, mas devido ao problema nas pernas, eu sempre falo pra vocês. Eu não posso estar falando em cima ou não, mas, né? Aí, eu deixo de ir por causa disso. Eu não aguento ficar muito tempo mais em pé e andar muito também, eu não consigo mais. Depende do tanto que eu ando, entendeu? Aí, eu não tô querendo por enquanto, eu tô precisando somente de, assim, me cuidar, sabe? Então, eu pego essa encomenda, mas eu também não pego essa encomenda, assim, que eu vou ficar, assim, doidinha pra poder fazer. Eu pego que acorde com o que eu sei que eu vou dar conta de fazer, entendeu? Então, agora peguei um monte de encomenda, porque eu vou dar conta de fazer, entendeu? Eu não pego nada pra me atribular e me deixar nervoso. Olha, gente, o princípio dela, quanto mais você alisar, mais você enfinar, mais você marcar, ele vai ficar mais enfinado, mais pra cima. Aí, você vai tirando as marquinhas, as imperfeições pra não parecer celulite na ruquinha da pobre vinha da boneca. Coitada! Aí, varizando, quanto mais a gente alisar, ele vai ficar mais bonitinho. Varizando, aí dá duas marquinhas, que era um bebezinho, as dobrinhas. Tá? E é só isso aqui, o porquê. Tá? Vai marcando aqui mesmo, vai ficar aquele brindinho bem gostoso pra você. Quanto mais a gente marcar, mais fica, tá gente? Mas futuramente, gente, eu vou estar fazendo isso, sabe? Porque meu esposo, esse mês agora que vem, ele se aposenta. Meu esposo já tá se aposentando, glória a Deus. Aí, a minha intenção é trabalhar no ponto turístico do Rio de Janeiro. Eu vou fazer as peças e vou sair com ele de carro pra gente levar pro ponto turístico. E, gente, fiz um reguinho aqui, ó. Ó. Aí, vocês vão ensinar. Deu pra ver? Deu pra ver, amor? Tá? Então, só isso aqui, o porquinho, tá gente? Aí, você deixa ela quente. A bunda dela, ela quente. Aí, vamos fazer a nossa cabecinha, que é a cabecinha do mesmo bebezinho lá, tá? É a bolinha de trinta, com vinte e cinco gramas de mar. Pô, já ligou uma menina, vem pra cá pra casa aí do grupo. Pegou o meu telefone e ligou. Uma moreca que eu falei na outra aulinha dela, né? Que ela fez um bichinho, um pica-pau. E era a primeira peça dela, ela tinha postado e perguntado como é que tinha ficado a peça dela. Hoje, ela ligou aqui pra casa. Vira uma... Vira e mexe umas morecas, tá ligando aqui pra casa. Gente, vinte e cinco gramas mesmo, tá? Não deixa nem mais nem menos não, tá? Pra não ficar grande demais. Vinte e cinco. Vinte e cinco... Vinte e cinco. Aquele nosso rostinho que a gente sempre faz... Eu só gosto do rostinho, assim, gente. Eu não gosto muito de rostinho... A Claudinha faz tirando... Tem vários jeitos aí, claro... A Rose ensina de outro, a Rose ensina de outro... Eu vendo lá, não sei se tem uma moreca lá que eu tenho, Pathy, não sei o sobrenome dela, não sei que é Pathy. Ela faz uns bebezinhos muito cabestudos, a parte de baixo mais firme, eles ficam assim meio fechadinhos, mas eu acho mais graça aquele jeitinho de... Ah, pô. Deixa eu ver aqui, moreca. Ih, vai ficar tocando. Gente, ó, seis. Tá? Seis centímetros que fica o corpinho. O corpinho, a bolinha 35, 35 gramas de massa, fica seis centímetros. Eu vou até escrever aqui, porque eu não te escrevi. Seis centímetros, tá? Aí, a cabeça. Bolinha 25, 30 gramas de massa, tá bom? Tá? Mesma coisa, vamos fazer o nosso peãozinho, né? Não sei quem é, desde que você tá perturbado. Se o meu filho acerdeu, eu tava perdendo. Se eu vou, ó, os corpos, eu vou pra igreja agora, não vou, não? Daqui a pouco eu senti, pra ensaiar as crianças. Tchau! 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 A Cida está conseguindo, Moreca, acompanhar eu. Escreve aí, Moreca. Gente, olha, então eu passo sempre nos fichinhos dos pés, que eu vou avisando, tá? Tirar agora a imperfeição aqui de baixo, para ficar bonitinho. Olha, está bem lindinho, está vendo? Com licença aí vocês, dá para ver que está bem lindinho. Aí eu vou agora cortar aqui, né? Um lado para o outro. Eu só gosto de fazer rostinho assim. Eu acho mais lindinho. Gente, vocês viram as mini que eu fiz? Foi tudo feito à mão, Moreca. A única forma que eu usei diante de Deus para mim fazer na mini, que foi forminha, foi o laço. Tem uma Moreca ontem que entrou e perguntou aonde foi que eu comprei a forma de fazer a mini, que era para mim passar para ela, né? Aonde que era que eu tinha comprado a forma. Eu falei, a forma é minha mão. Olha, gente. Está vendo que fica quadrada? Igual eu falo sempre. Eu vou levantando, ó. Ó. Só as pontinhas aqui, ó. Para ficar redondinho, ó. Pronto. Aí, se vocês for botar chupeta, não precisa marcar nada, tá? Eu não botei ela para chupeta. Eu botei ela para bolsinha. Parque Valu, Moreca linda. Gente, eu amo tanto vocês que a gente não sabe. Eu já estou acostumada. Cá Valu, cá Lica, Midinha, cá Irani, com a Ilzinha, cá Silvana. Tem umas que a gente se fala todo dia, gente. Todo dia a gente se fala. Então, quando a gente não se fala, a gente sente falta, né? E essas meninas, a gente estamos sempre falando. A Midinha, a Rê, a Aline. Olha, gente. Só marquei aquele marcadorzinho e vamos botar a orelhinha agora, tá? Na orelhinha, duas bolinhas do nada, que não vai aparecer aqui em cima, né? Dessa salva que eu tenho. Hoje eu não tenho nem um EVA para botar tudo. Como eu falei, eu quase não saio de casa e fica difícil para mim comprar as coisas. Meu marido que traz tudo para mim quando eu preciso. Ele já vai passando de noite trazendo para mim, coitada. Hoje mesmo eu estou precisando de bolinha bem-sima. Estou ali fazendo um enxaveirinho. E a bolinha 25 acabou, ó. Só tem ali um pouquinho. É, 52 chaveiros e não vai dar para acabar os bichinhos todos. E eu estou precisando, mas eu não tenho quem vai buscar. Aí eu tenho que pedir o marido para trazer de lá da Midinha para mim. Foca da Renata... Foca da Arte morena! Ó, vou furar a orelhinha Ó, gente, gostinho Tá dando pra ver, moreca? Pra mim parece que tá assim Uma sombra de lixo muito grande Tá? Deu pra ver, né? Então o nosso roxinho é esse Aí a gente vai botar assim, ó De cabecinha pra baixo um pouquinho E aí, entendo Agora meu negócio é uma chave Deixa eu ver se eu posso pegar com ele Agora vamos fazer as pernopas deles Cida, nós vamos pra perna Vamos acertar, Cida Cida, fala com Cida Vamos acertar, moreca Nós vamos agora pra perna Cadê a Cida? Cida, vamos pra perna Tá? Tá, que massa Cida, perna Medio aí, Cida 20 gramas pra perna É uma pernopla muito gostosa Tem sim, ó, Lu É a minha amiga que tá aqui Mas ela fica tão quietinha Que só nem imagina Ela só fala O corpo tem que falar É a Iuzinha A Iuzinha tá cheia de encomenda Glória a Deus Tá bombando lá, ó Sozinho Oi, Ju Lindona Eu marquei lá, hein, Ju As pecinhas lá Porque a gente também vai lá, ó Vou mandar, Su Pode fechar Que depois eu mando o endereço Pra ver Quem quer ver A prontinha A prontinha aqui Que moreca É uma prontinha essa Tá, moreca A que eu vou tirar no peixe Era a prontinha Mas só muda só o cabelinho A mesma A mesma modelagem A mesma A botinha aqui Brilhando aqui, ó Já A bolinha E eu vou ter o cabelinho dela Tá bem espivitada Uma prontinha aqui Caracoladinha Que é bem bacana Com tudo Tá, e as perninhas, gente É vinte Vamos fazer as perninhas Com vinte Pra ficar bem gostosa, né Bem fofinha ela Ó Ó Tem uma boleira aqui em casa Glória a Deus Segunda já, gente Fui tão feliz com isso Que ficou doida com as festas Glória a Deus Que a gente tem isso E falando Nossa, mas o seu espete é muito bonito Ai, meu Deus Agora que eu vou vender mais bolo Quando eu começar a fazer É, por quando você começar a fazer Mais estocos de bolo Cré, amém Glória a Deus Que venha mais Né Tem que vir mais, né Gente Dá de rosa Vou abaixar aqui de novo Tá, gente Tá, vózinha Achou bonitinha, vózinha Ai, ela é linda Minha Cacapinda pelada A minha filha fala Mãe, mas eu falo Cara, é demais, mãe Ela gosta muito de beber de brinda pelada Mas eu acho tão bonitinho Beber de brinda pelada Peladinho Eu acho lindo Gente, olha Vinte gramas Pra perninha Tá Vou agora pra perna Vinte gramas Né Vinte gramas A gente vai fazer a bolinha Eu tentei pegar outra câmera Pra ver se dava pra adaptar aqui também Eu não sei se dá Mas eu puxei tanta fome da bicha Que arrebentou a borrachinha Aquela borrachinha que cola, moleca Lá no computador Que eu acho que eu quebrei o negócio Eu não tenho certeza se eu quebrei O filho quando chegar Que vai me pegar Porque tá novinho Comprei esse dia Ó, aí vamos fazer Né A coxinha gordinha Boa tarde, moreca Nádia Ó, gente Deixa eu ver Com quatro Porque agora Que vai alongar, né Olha, fica com seis Tá, gente Faz assim Aí agora a gente vai cortar Pra poder fazer, né Ó Ó Vira pela pílula Mesma coisa eu vou fazer aqui Tá Tá Então agora vamos começar Vai deitar, escuta Ó Tá Eu vou pegar aqui Com a pontinha do meu dedo Aqui, ó Ó Eu vou só dar uma puxadinha Assim, ó Só um pouquinho Tá Ó Olha, ela fica com a coxinha Bem coraça mesmo, tá Ó Ó Ó Vou puxar pra frente Aqui, ó Então eu faço Essa outra vez Eu fiz a mesma coisa Sendo o Do bebezinho Ai, Maria Clara Você é linda Gostosa da tia, Maria 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 tá com a pontinha virtual, né Gente Olha, gente Fazer Assim Sim Vem Botezinha Não é rua não, né Nossa Gente, ó Vou colocar a mão Aqui é um pouquinho do teia Aqui, ó A gente vai ajeitando Vai, agitando, agitando até chegar Que saco, hein? Alô? Maurício? Ju, Maurício? Boa tarde, Ju Posso falar Oi? Não tem mais Não era mais de ela nesse número, não Boa tarde Tem um não, moreca Você viu lá, meu amigo? Que negão, então, vinitão, meu gente Que preto vinitica, meu gente Não, minha filha não quer me dar um neto Tenho não, meu menino Tá com 18 anos dele, eu não quero não Se ele me dá um neto, eu bato nele Porque ele ainda nem trabalha Vai se apresentar no quartel agora em agosto Meu menino Tá, gente? Olha, peraí Tá dando pra ver direitinho, moreca? Tá Então, ó Aí agora a gente vai E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.